Genilso morreu! Amanda matou o Genilso! Por que você fez isso com meu amigo, Amanda? Vai! Para de trapacear! Pega o monstro, pega o monstro, galera! E aí, galera, beleza? Aqui é o Cartoon Series, só pra mais um vídeo de Clíder Facility. Hoje temos o monstro! Eu odeio ser um monstro! E galera, eu já só te foge em 2 minutos e 10 segundos. Mário, eu te odeio! Caraca, velho! Caraca! Então! 2 minutos e 10 segundos, colegas! Bora, 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 bora! 2 minutos e 10 segundos... Faça suas apostas! Vou atrasar um pouco, vou atrasar um pouco, vou atrasar um pouco! Ah! Você acha que a gente consegue? Sai! Galera, eu buguei! Eu acho que mais tempo... Não tem que sair! Deixa eu falar um negócio aqui, não monquês! Não entendi! Mano, vocês estão gritando! Ah tá, foi mal! Tenha respeito, são 6 da tarde! 3 da manhã, tudo bem! Quietinho, pessoal! Fala o horário, cara! Vamos falar assim, então! O genio, ele acabou de ser capturado! Oh, não! Alguém tem que salvar... Vamos matar ele! Alguém tem que salvar ele, galera! Mas temos pouco tempo, não é mesmo, para os 2 minutos da Mara? É, 2 minutos e 10 segundos, eu vou botar o despertador! Quem tem que salvar o genio? Que aí eu acordo! Nossa, eu acho que a Mara... Amanda Camperana, olha só! Que bonito, hein, Amanda! Que bonito, hein, Amanda! Ela estava Camperana, nós estávamos voltando! Mentirosa! Eu fiquei olhando você! Não sabe nem mentir! Amanda é Camper! Amanda é Camper! Amanda é Camper! Vai dizer que não estava campeonando agora! Vai dizer que agora não estava campeonando! E a Amanda, e aí? Quando a gente é ruim, infelizmente... Onde é que você está com medo? Infelizmente, infelizmente, a gente precisa de usar táticas, que normalmente... Quer saber o que é esse peito de caveira que a Amanda está usando? Você viu? Bonito, né? Feio, na verdade, né? Para de comer! Nada que campers fazem, são bonitos! Eu não estava comendo! Na verdade, eu estava, mas antes do vídeo... É porque eu mordi minha boca! Ó, ela voltou! Vou me olhar, velho! Eu desci na rampa! Eu desci na rampa! É que eu mordo minha boca para estar comendo! Ah, Amanda, por que você está me focando, Amanda? Ela não está te focando, ela está te campeando! Como é esse? Que que é isso? Eu quis te ajudar! Ah! Ah! Pera aí, pera aí! Galera, quem está procurando com essa parte da conta? Está aparecendo a cena do Star Wars, do Rogue One. Ah, um case, ela quis roubar o meu salvamento, fechou a porta atrás e matou todo mundo. A Amanda não deixou nem ninguém ver o que aconteceu, velho. Tudo isso para roubar um frag. Eu prendi a cara na porta, velho! Roubar um frag não, roubar um save, né? É, então... Eu ganhei um parabéns, parabéns, você roubou. É horrível isso aí. Não, manda ali, olha, na janelinha também. Estou vendo. Na janelinha. Nossa senhora. O H1 não foi feito, mano. É, já era o meu... Boa galera. Ei, brothers! Ah, não, feliz de jogo. Mano, tu foi pego, velho. Eu apertei shift e ia achando para correr. Eu apertei shift. Fomentar aqui, burrice. Que fácil, não, contra fácil, não argumento aqui. Ele apertou o shift. Amanda, você está me focando. Não, você está me focando, você está campeando. Olha, eu estou vendo no lugar. Genilso morreu. Amanda matou o Genilso. Por que você fez isso com o meu amigo, Amanda? Vai, para de trapacear, velho. Peguei a mãozela, peguei a mãozela, galera. Peguei a mãozela, vai ficar difícil. Peguei a mãozela, eu estou começando a mexer. Para de trapacear, você sempre vai na cara, não, velho. Peguei a mãozela, muito bom. Peguei a mãozela, peguei a mãozela, peguei a mãozela. Mara, 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 Mara. Ela está bugando, Mara, Mara. Mara. Ela conseguiu dar o meu amigo. Ninguém pega o meu amigo. Ninguém pega. Fugiu Mara, 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 Mara. Mara, 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 Mara. Como que você fugiu isso com a minha tia, assim, então? Como que tem o meu amigo? Mara, 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 Mara. Mara, me ajuda, Mara. Obrigado, Mara, você foi minha heroína. Vai dar medo, você eu ler aqui, Alvin. Eu já falei que vai dar merda isso ai, faz ai Ai meu coração, parou aqui velho Parou muito forte mano Parou tão forte que parou velho Que parou Cuidado cara Era ai galera, computador? Não, tudo de boa A gente joga Dead by the Light, isso aqui pra gente é fichinha Você viu o geniço né, como ele é bom no computador Por isso que ele é topo no Dead Olha, farpas foram enviadas através de mensagens no Roblox No Roblox Bora ver um Oxi, bora meu parceiro Não passou não, passou não, ta 1 minuto e meio Dá tempo ainda, bora galera Passa 50 vídeos já Tivemos controvérsias, entendeu? Contra tempos mano, controvérsia de argumento Opa Opa, Mario ficou bravo Opa, 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 opa Opa, opa, opa Argumentação, que argumento, argumentado Vamos Argument quem? Argumentado Vamos 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 Eu dei você Calma Calma galera, tem outra partida ainda, tudo bem Tudo bem Nossa, se eu for um monte vocês vão ter muito azar Bom amigos, partida nova Monstro novo Quanto tempo vocês acham que a gente foge do João Nossa, 7 segundos Nossa, 7 segundos Eu quero ver esse jogo meu parceiro Alvinho, calculadora humana, quanto tempo você acha que a gente foge do João? 6 minutos 6 minutos 6 minutos É bom tempo 3 6 Acho que é um bom tempo, eles estão aumentando um tempo legal galera, achei tudo legal vocês aí Fiz com o momento que eu vou matar um gato. Aconteceu alguma coisa com vocês aí, galera? Eu sei que o tempo vai começar a aumentar. O tempo aumenta rápido, hein? Eu fico muito desesperado. Ela abriu a porta, tipo, eu ia entrar na sala. Ela abriu a porta pra mim entrar. Eu falei, oh, obrigado. Eu não vi o vermelhinho. É o quê? Só pode ser surda. Tem uma música... Tem um forró do Agrest aqui. Só que eu diminuo o som do Roblox que é vituado. Aí não tem como te derrubar. Também, né? Nem aquele cara ali que errou. É, exatamente. Aquele cara ali que errou. Eu errei porque eu tomei uma martelada na cabeça, né? Acontece, né, brother? Galera, seis minutos pra ele ganhar ou pra gente perder? Mas espera aí, isso aí que você falou. Tempo é variável. Exatamente, porque as duas coisas que você falou são as mesmas. É. Mas são as duas coisas que estão em fato aqui. Nossa senhora. Eu acho que você se piorou, se é que era possível. Se piorou, aí a Amanda perdeu toda a credibilidade. Eu percebi, entendeu? Uma preferência em salvarem um alvinho. E mataram a Amanda. É porque ela tava de tanto do meu lado. Aham, amiguezinho, hein? Eu acho que sim. Mas por mim eu não digo também. Também acho. Também acho que minha amiga Mara ficou um pouco nervosa agora. Por motivo que eu também não sei dizer o que mudou. Mas nada está igual. Mas você acha que eu sou trouxa? Eu tinha fé, né? Vai aqui. Eita Mara, essa aula não tem saída não. Vai sair viva. Deixa eu ficar aqui. Provavelmente vai sair viva Mara. Vou não, vou não. É sério, falando sério. Não, não. Tem um duto aqui. Ah, obrigado. Nossa, não tinha visto não. Valeu. Eu não entusou não. Eu não tinha visto mesmo. Eu tava seguindo ele. Como é que você faz? Eu não tava seguindo ele. Eu tava tendo uma sala aleatória. Ah, amiguezinho. Fão sério. Amiguez. Mano, faltam dois computadores, velho. Tem todo mundo calado. Fizeram computador além. Nossa, é muito óbvio fazer isso. Não sou não. Foi eu que fez. É verdade. Ah! Ah, mas eu vou pegar vocês. Ih, Mara morreu. Aham. Nossa, a Mara sentiu amartelado nas costas dela. Eu não senti nada. Então tudo bem. Então nem faz se sentir. Janta, você passou de um cara aqui. Ah, meu Deus. Eu buguei. É, bugou. Eu não ia morrer agora. Só por causa disso. Eu buguei. O que é Mara? 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 Aissi. no computador é difícil, às vezes não dá pra ver. Eu? Não, eu. Estranho que é a vida do Janilson que não tá caindo. O tamanho da merda que ele falou agora. Foi uma merda tão grande que eu me impressiono. Nossa, cai logo, Janilson. Às vezes eu queria que tivesse uma câmera filmando as pessoas fugindo do João enquanto ele tá tentando... Mas não vai ter. Porque seria genial, velho. Pera, eu quero tirar uma dúvida aí, capitão. Olha aí. Vê se tem alguém aí em cima. Eu vou ver a caça. Tem Deus, Zé Lando. É, não tem nome que tem aqui não, Jéssia. Não, é Deus que tá Zé Lando por mim lá. Zé Lando por mim. Mano, quem usa a palavra Zé Lando? Zé Lando. Quem mora na Nova Zelândia. Hum, interessante. Gostei. Oi, Jota. Não passou o muro, né, amiga? Ficou no meio de um muro, né? Alguém aí já chegou a, por acaso, visitar uma tal de velha Zelândia? Eu já... Nossa, a senhora, gente, isso fugiu de mim. Deixa eu... Merece viver, mãe. Esforçou muito. Cadê a Mara? A Mara ficou pra trás. Vem cá, Mara. Não, Jota. Calma aí. Vem cá, calma. Calma aí. Tadakmas. Não acredito que eu fiz isso, não. É, morreu, brother. Imagina isso, eu me sacrifiquei pra tu, pra tu morrer assim. É, eu entrei numa sala que eu tinha... Meio mera, né? Eu buguei na parede, tem de novo aqui, velho. Mano, tá horrível isso aqui, velho. Salvar a Mara. Ui, gente. Mas que martelo grande você tem. Gostou? Deixar mais perto dele aqui. Se eu encontrar um tubo, né? Porque nesse mapa aqui, terceira vez que eu não encontro nada. Tá na sua frente. Não, achei um agora, mas antes eu tava procurando também. Ah, amiguem, 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 amiguem. Cadê a Mara? Quem é a Mara? Porquinho? Tô aqui, meu amiguem. Que fofinho ela ajudando os amigas ali. Galera, oi, vocês tem que andar para dentro da junta, velho. Quem é que tá me ajudando? Tô salvando muito, jogando muito. Tô começando a jogar com o meu monitor. É o quê? Ah, Amanda, você tá achando que eu tô olhando o monitor, Amanda? Deixa eu jogar isso aqui, Amanda. O jogo é esse aqui há 25 anos, Amanda. Tem mais vídeos aqui do que... Do que muita coisa, velho. Do que muita coisa. Meu Deus, já botei os três no gelo, mas ninguém morre, né? Só uma lagara, Amanda, no começo do jogo e tô nem aí, né? Sim. Eu tentei salvar ela, mas eu pensei que alguém tava indo também. Nossa, tu não pensou a mesma coisa. Eu não tentei, não. É, galera, mas esse negócio aí de pensar a mesma coisa é... Pessoas inteligentes pensam parecido, não é? Tem um negócio desse? É, mas ninguém pensou igual. Opa, garoto pro nervoso aqui. É... Eu não vou fazer nada, eu tô bem de boa. Ó, viu mesmo que esse caiu no gelo e ficou de boa? Ah, eu entro numa sala, tá o cara lá dando um abraço na menina? Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar de vela? Faz sentido, faz sentido. Cadê o Eugênios? Onde será que tá o Eugênios? Ah, eu te amo, velho. Eu até te perdonho por ter me abandonado. Que abandonado? Você queria que eu fizesse o quê naquela situação? É verdade, ele pode sair no soco comigo, mas eu acho que ele é perfeito. É, eu sou muito poderoso mesmo. Eu tenho um martelo aqui. Morri. Morri não, mano. Oi, Marinha. Bem-vindo ao mundo dos mortos. Faltam duas pessoas. Passou o seu rio, já. Eu tô perdido, Valia. Cala a boca. Cala a boca. Quem tá vendo o vídeo, viu. Mano, a Amanda entregou ao rio. Na verdade, eu só dei risada. Não porque eu vi. Porque eu tô no mundo todo, né. Para de olhar. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Não, aí o senhor abusou. A Amanda declara pra mim, pô. Mano, falta duas pessoas. Galera, tem dois computadores no mapa só, velho. Achem logo isso aí, por favor. Tá bom. Eu não consigo. Eu digo até de onde tá. Eu posso ir até de onde tá. Ok. Tá, os dois perto do meio do mapa, mano. Se eu soubesse andar o meio do mapa, ia ajudar. Fica no canto e depois vai pro meio. Mano, não aparece ninguém nos computadores, velho. O bom do Alvin tem um biscoito, é que não tem nem como ver ele. Sim. Muito bom. A mesma coisa, você é um grande biscoitão. Obrigado, Casey. Nossa senhora. Cadê o Alvinho, mano? Chuchu. Opa. Nossa, esse aqui tá morto. O Alvinho vai morrer. Ah não, brother. Ah não, brother. Mano. Vai, Alvinho, faz aí o tempo. Faz aí até que eu tô brincando com ele. Mano, por que que você fala? Eu não te entendo. Não, faz o tempo aí que eu tô aqui brincando com ele. Alvinho. Brincou muito, né, brother? Brincou muito, né, brother? Booguei na parede, booguei na parede. Depois é direito. E aí, moquei, o que é isso? Me ajuda também aqui. Não. Me deixa sair, me deixa sair. Não, deixa eu ficar aqui no cantinho aqui. Falta só o Alvinho, mano. Question time. Question time. Alvinho, você não tá lidando com qualquer merda, não. Você tá lidando com o Álvaro. Álvaro, foi o meu. O meu está morto. Alvinho procurou a escotilha, não sei. Ele quitou. Quê? Alvin, quitou. Hã? Você caiu, então. Ah, não. Bom, amigos, ganhei aqui a vitória unânime. O medo derruba as pessoas. Ah, pai. Você não vai pegar crédito disso. O medo, o medo. Você viu que o Alvinho não aguentou a pressão com eu e ele no final. Mais um campeão aqui. Muito obrigado, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. O seu like aí embaixo. Muito obrigado ao canal. O canal do Alvinho não me esqueçam de deixar esse vídeo. Valeu, beijos e até mais. Fui.